Oi gente, hoje eu trago mais um vídeo aqui de DIY de decoração para vocês. Já tem outros aqui no canal, eu vou deixar linkado para vocês se vocês quiserem assistir. E eu gosto aqui de sempre reaproveitar algum objeto reciclável, alguma coisa que é para o lixo, para transformar em um objeto decorativo ou de organização para a minha casa. Então eu queria compartilhar com vocês mais essas ideias que eu me inspirei aqui para fazer e também aí poder inspirar você a reaproveitar e criar novas coisas aí na sua casa sem gastar muito. E se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de dar o seu joia, de se inscrever no canal e de comentar aqui, compartilhar com seus amigos também, para a nossa rede aqui crescer, né? Acompanhar as redes sociais, eu vou deixar todos os links para vocês, o blog. Então é muito importante esse feedback de vocês aqui para mim, para eu continuar colocando vídeo aqui sempre para vocês. Lembrando que agora os vídeos estão entrando todos os domingos, tá? Vou fazer ao máximo para colocar todos os domingos um vídeo, mas se por acaso não tiver vídeo, tem matéria lá no blog. Às vezes eu coloco matéria só escrita sem o vídeo, mas tem lá no blog, tá bom? Então todo domingo, no final da tarde, vocês podem acessar que vai ter conteúdo novo para vocês, de decoração, de moda, de organização, dentro dessas ideias aí que vocês gostam bastante. Então hoje para o nosso DIY eu vou usar aqui um potinho de cotonete, de plástico, que nós temos aqui, um potinho de geleia, que ele é todo cestavado assim, um potinho de papinha de bebê e uma caixinha dessas de tic-tac, de balinha tipo tic-tac. O C10 eu vou fazer num outro DIY, tá? Então vocês acompanhem aí que em breve terá um novo usando o C10. Então aqui eu quis usar ele deixando como se tivesse um visor, eu vou pintar todo o pote, vou deixar só uma parte transparente, eu vou usar tinta acrílica preta. Então você pode fazer de outra cor, como você quiser, eu reaproveitei aqui o formato do vidro para fazer esse efeito. Então eu usei um pincel mesmo, ele fica manchado assim, mas eu dei duas camadas, já foram suficientes. Eu achei que o pincel daria mais precisão, porque ele é cheio de curvas, então deu certo, só duas camadas, deixa eu secar a primeira e depois passa a outra. Também pintei a tampa da mesma forma. E dei os acabamentos finais, eu não pintei ele até o fim ali da rosca, porque depois na hora que colocasse a tampa ia acabar desgrudando com o tempo. Então ficou assim, essa ideia de pote é para você colocar algum alimento tipo grão, porque depois não tem como você lavar, tá? O pote, porque a tinta, a base d'água, se você lavar, vai sair tudo. Então é mais para grão. Eu pintei a tampa também, só pelo lado de fora, por dentro não pode, também para não contener o alimento. E aqui eu usei para colocar uns grãos de cereais, pode ser milho de pipoca, arroz, feijão, fica bem legal, se você tiver vários dá para formar um conjunto bem bacana. O outro potinho que eu usei de papinha, eu coloquei esses adesivos que eu tinha aqui em casa, que é para você escrever com giz de lousa. Você pode usar tinta mesmo e pintar, eu queria uma coisa mais prática aqui. Então eu usei e cortei mais ou menos o tamanho, porque ele não era redondinho, né? Usei um molde e cortei mais ou menos o tamanho, deu para cobrir bem, mas dá para pintar e fazer um acabamento melhor, tá? Aqui eu coloquei para guardar temperinhos, então esse aqui eu vou guardar um sal que eu tinha, uma flor de sal que estava sem embalagem, só no saquinho. Então dá para você escrever e eu coloquei aqui no meu conjunto, que eu também já reaproveitei os potes de sorvete. Olha que legal, se você tiver vários, todos com um nomezinho, fica bem definido aí dentro da gaveta, dentro do armário. Aqui eu reaproveitei alguns fios de tecido que minha amiga portou de uma blusa e me deu, mas você pode usar barbante, lã, o que você quiser aí. E eu usei uma cola universal, então eu vou forrar toda a caixinha com esse tecido. Eu estou passando a cola e grudando, né? Que você tem que ter esse cuidado, né? Colando um por um. Eu fui emendando, que eram tiras menores, mas nem aparece a emenda direito, então dá super certo. Que ficou assim, ficou bem legal com a estampa. E eu usei para tampa uma outra tampinha, essa aqui é de pasta de dente, você pode usar uma tampinha de perfume. E borrifei tinta spray, o restinho de tinta spray que eu tinha aqui também colei com a cola universal. Também dei umas duas camadas de tinta aqui, tá? Para ele ficar bem, com um acabamento bom. E agora eu vou usar essas perolinhas adesivas e vou colar sobre toda a tampa, a parte de cima e nas laterais. Dá um trabalhinho, mas fica legal, compensa. E eu usei o meu aqui para guardar bijuterias, né? Você pode guardar como corta-treco, do jeito que você quiser. E fica bem legal o decorativo, ou mesmo para você guardar, né? E criar novas divisórias dentro da sua gaveta, do seu armário. Música E por último, aqui com as caixinhas de balinha, eu vou forrar ela com fita washi tape, então você pode usar a estampa que você quiser. A minha aqui criava uma combinação legal, então eu fui emendando ela, girando a fita toda, não encaixava a estampa. Então eu colei de um lado, cortei e depois colei do outro para emendar direitinho. Aí deu certo. Música Aí criou essa estampa bem legal. Eu só picotei aqui na parte de cima, coloquei um pedaço por dentro, né? Para dobrar assim e dar esse acabamento. A parte de baixo eu deixei aberta, dá para você ver o que tem. E aqui eu vou usar para guardar grampos de cabelo, né? Para eles não ficarem perdidos na gaveta, ou até para colocar dentro da bolsa. Mas você pode usar para guardar outras miudezas que você tiver, moeda, remédios que você precisa ter com você. Por baixo dá para você ver aí o que você tem dentro da embalagem. Música Para quem é novo aqui no canal, eu queria explicar para vocês que todo final do vídeo eu deixo uma mensagem. Eu sou cristã e eu sempre deixo uma mensagem aqui bíblica ou de alguma coisa que eu passei. Para encorajar vocês, porque eu acredito que não adianta só a gente aí ter coisas materiais externas, né? Também com a nossa aparência, com a aparência da nossa casa, fazer coisas para nós e para os outros. Se nós não cuidarmos da nossa questão espiritual, né? Do nosso espírito. Então, o propósito do canal é esse, é trazer dicas para você usar no seu dia a dia, as coisas físicas. Mas também trazer isso para a sua vida espiritual, na sua alma, na sua vida com Deus. E para quem acompanha aqui o canal, viu que agora em janeiro eu fui para uma conferência de jovens, né? A cada seis meses a gente tem uma conferência europeia. E dessa vez foi em Roma. E o tema foi sobre tocha, né? Jovens cuja tocha nunca se apaga. Então, eu queria compartilhar um pouquinho disso que eu ganhei muito lá, né? Sobre esse fogo, essa tocha que não deve se apagar. Se vocês quiserem ver mais informações, já tem lá no blog falando da conferência, né? Dos pontos que a gente viu em Roma. Então, se você tiver curiosidade, eu também posso deixar o link aqui para vocês conferirem lá. Tem uma passagem em Êxodo, onde Moisés está no deserto e ele encontra uma sarça queimando. Mas ela não é consumida. Geralmente, quando uma coisa queima, ela vira carvão, ela some, né? E ali a sarça não era consumida. Então, esse é um modelo para nós, né? Que nós somos como essa sarça. Que o Espírito queima em nós, mas nós não somos consumidos. Porque nós não somos o combustível do fogo. O Senhor é o nosso combustível. É o que faz dar esse fogo. E os irmãos associaram isso como uma tocha. Para que serve uma tocha? Ela serve para iluminar o ambiente. Se a gente lembrar dos tempos antigos, as pessoas andavam com aquelas tochas acesas para iluminar no meio das trevas. E assim somos nós hoje. Essa luz que brilha no meio das trevas. A tocha também serve para espantar os animais. Quem já assistiu desenhos aí que eles espantavam os animais ferozes. Então, serve também para espantar tudo que é negativo. Tudo que o inimigo vem trazer de negativo para a nossa vida. Então, esse fogo também serve para isso. Para espantar tudo isso, né? E também simboliza vitória. Quem assiste as Olimpíadas, vê aí que todo mundo corre com aquela tocha, né? Até chegar na cidade, né? Destino. E todo mundo corre com aquela tocha. Mas a meta não é quem corre mais rápido. Não é chegar logo lá. E sim que a tocha não se apague. Que ela chegue acesa ao seu destino final. Então, nós somos assim. Nós estamos numa corrida. E a nossa tocha tem que chegar acesa no final. Nós temos que estar queimando. Agora, o que fazer para a nossa tocha não se apagar? Em Êxodo 29, 38 e 39, tem um segredo, né? Isso é o que oferecerá sobre o altar. Dois cordeiros de um ano, cada dia, continuamente. Um cordeiro oferecerá-se pela manhã e o outro ao pôr do sol. O nosso cordeiro pascal, vocês sabem que é Jesus, né? Ele veio como cordeiro sem defeito para morrer por nós, simbolizando a Páscoa. E esse cordeiro precisa queimar continuamente. Então, tinha que ser colocado um pela manhã e um pelo final da tarde. Porque assim, quando queimasse um, já colocava o outro. E aquele fogo nunca se apagava. Tinha sempre que ter fogo no altar. Então, para nós continuarmos queimando, a gente precisa de Jesus o tempo todo, né? De manhã, à tarde, à noite, para que esse fogo não se apague. Quem fez churrasco aí de alguma vez sabe, né? Que para o carvão continuar ali em brasa, precisa colocar outros, né? E ir espalhando ali para que um incendeie o outro e aquele fogo não se apague. E assim é conosco também, para a gente manter a nossa chama. A gente precisa estar com outros que estejam queimando. Precisa estar com o cordeiro ali no fogo, né? E também, lendo a palavra, que tudo isso faz com que a nossa chame se mantenha sempre acesa e brilhando no meio das trevas. E como mensagem final, eu queria deixar aqui, 2 Pedro 1,19. Diz assim, né? Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem atendê-la como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em nosso coração. A estrela da alva é o Senhor, é a volta dEle. Então, nós precisamos permanecer brilhando até que Ele venha e não haja mais trevas, né? Que a luz da alva nasça. E aí, já não vai precisar mais de luz, porque Ele vai ser toda a luz para nós. Então, é isso. Eu queria encorajar vocês a manterem o seu fogo aceso. Se o seu fogo está apagado, busque aí acendê-lo de novo. Busque a palavra, busque Jesus, né? Busque estar com outros que também tenham esse fogo, que o fogo em você vai ser reacendido. Você vai ver. É isso, gente. Grande vida! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma